Fala meu mano do Dicas Tete, tudo beleza? Como é que cê tá? Cara, tô gravando esse vídeo aqui como prometido pra você, mas foi depois de muito tempo, tá? Tudo meio bagunçado aqui porque tava testando tudo. Já tinha montado aqui a parte de baixo, por isso também empurrado. E ficou o PC de vir, né? Eu não sei se você lembra que eu disse pra você que eu tinha ligado o computador, ele ligou. E depois não tinha dado mais sinal de vida. Eu fui, entrei em contato com a Terabyte lá, depois de muita luta, muita insistência. Eles perceberam que o problema era na memória RAM, trocaram a memória RAM. Trocaram por uma melhor, trocaram por uma da XPG. Dois pentes de 8GB, muito bom. E cara, quando ele chegou aqui, chegou tranquilaço, rodando normalmente as coisas que deveria rodar, né? A configuração dele é um Ryzen 5 4600, 16GB de RAM, a placa da Geostar A320, SSD de 480. Quando você me indicou esse computador, ele tava em 2700, e ele tava em promoção na Terabyte. Só que ele chegou, chegou com problema, como eu já tinha mostrado pra vocês, chegou com problema. Entrei em contato com a Terabyte, depois de muito tempo eles mandaram aqui e chegou aí. Troquei nesse período que tava com eles o computador. Eu comprei essa fonte, que foi indicação sua também a fonte, e a placa de vídeo também que foi indicação tua, foi a RX. Na fonte eu consegui instalar sem problemas nenhum, apesar de ter colocado a ventoinha dela pra baixo, porque o gabinete é pequeno, então ele não permite colocar pra fora, né? Puxar o ar, puxar o ar de fora. E aqui na placa de vídeo, que é a RX 580, que também foi indicação sua, eu tive que fazer uma adaptação também por causa do gabinete. Ela veio com um espelhozinho, só que não dá pra encaixar porque o gabinete também é pequeno. E tá aí, o cara tá rodando tudo, ó. No total o computador saiu por, contando com a placa de vídeo, contando com a fonte também, saiu por uns R$3,700, R$3,600, só que eu peguei ele naquela promoção que você mandou lá no seu canal, eu peguei ele por R$1,800, se eu não me engano, na época. Aí eu peguei, aproveitei que também tava em promoção aqui o monitor, o monitor de 21 polegadas. Peguei ele, peguei o teclado, peguei esse fonezinho aqui também, depois eu comprei ele, comprei o mouse. Cara, eu só tenho a agradecer aí, demorou muito, mas por causa da terabyte, que sinceramente eu não compraria mais.